Em todo canto do Recife tem governo de Pernambuco. Aqui em Santo Amaro tem, porque vai ter moradia digna no Habitacional Freicaneca. Eu sonho na casa própria, eu até chorei. E tem entrada garantida. Reforma no ar, 1.700 títulos de posse já entregues e vem aí mais 8 mil. Recebi o meu, é meu, ninguém toma. É o maior investimento da história na capital de todos os pernambucanos. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Governo de Pernambuco.